Fala, ganho e bolas, ponto com ponto BR, beleza? Elisa Beira aqui de volta com mais notícias aí da Warren, nosso experimento do canal, Warren Julio, é, eu tô gravando esse vídeo com alguma antecedência, então as datas vão bater exatamente com a data de postagem, mas nós estamos vendo aqui no meados de 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 julho, a data de hoje é dia dezessete, mas eu vou ter que postar depois por questões pessoais, eu tô tendo que gravar os vídeos antes, mas pra gente ter um parâmetro eh de como tá sendo meado do ano do Warren. Então, eu gravei isso aí com a bolsa mais ou menos a cem mil pontos, ok? Centro e um mil e tal. Eh ela bateu cem mil pontos de novo, graças a Deus. E vamos ver como é que a nosso fundo da Warren tá? Porque foi um dos que mais sofreu eh durante a crise justamente por quê? Porque é um fundo que nós tínhamos pouco tempo. Não tínhamos lucro suficiente pra desenvolver ele. Pegamos eles pegamos eles na na bolsa um pouco alta e ela teve uma queda. Então, vamos ver se finalmente nós nos recuperamos, beleza? Então, antes de irmos lá pro experimento do canal, eu convido você a acessar o que é o nosso portal principal de nossas redes sociais, lá também você encontra a nossa lojinha eh botão pra contato, algumas notícias só saem por lá, também deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e principalmente comentar, que é o comentário de vocês que esse canal evolui, é vocês que nos ajudam a crescer. Então, eu preciso da tua opinião, da sua sugestão e também te troca aquela ideia pra saber como cada um tá se saindo, o que que pode ser melhor um pro outro, mas aquela troca de amigo mesmo, tá? Porque eu não sou analista financeiro, não posso recomendar nada, sabe? Tá combinado? Então, aguardo teu like aí, teu comentário. Beleza? Tô com o nosso objetivo aberto aqui na UARRE, lembrando que é o valor bem pequeno que a gente colocou aqui só pra gente poder brincar, só pra gente poder ver como é que o robô performa, que é uma muita gente tem curiosidade como é, né? Se você não viu o vídeo desses vídeos da UARRE desde o começo, é um experimento que o canal fez. Estamos positivos, dois cinco sete zero quatro, sendo que desse valor oito reais setenta e nove centavos é o lucro, ainda não é um lucro muito grande, aqui tá a evolução patrimonial, nesse tipo de gráfico aqui tá em reais, tá meio que de lado, vamos ver o gráfico, gráfico mesmo que vocês gostam, a porcentagem aqui. Beleza, a gente finalmente conseguiu encostar nas barrinhas ali do CDI, ele a última atualização dele foi em julho, ele não bateu o CDI ainda, mas deve bater, tá? Porque ao contrário da Monetos, caso vocês estejam acompanhando os dois, a Monetos realmente deu uma disparada muito grande, mas a Monetos nós começamos no começo de dois mil e dezenove, aqui nós começamos em julho de dois mil e dezenove. Esse fundo, na verdade, completou um ano ontem, esse experimento aqui no canal. Então, é um ano de UARRE e terminamos esse ano positivo. E a tendência dele é sempre performar pra cima. A gente não teve tempo de performar tanto porque a gente pegou esse período aqui de crise. Foi uma fatalidade, não foi algo que foi previsto. Então, a gente precisou ter paciência e agora sim ele voltou a recuperar. Agora, a minha perspectiva é que ele realmente comece a disparar, ok? Historicamente, ele tá bem. A gente pode depois fazer um vídeo separado da UARRE e Monetos históricos, né? Ver como os robôs historicamente performaram. Mas, ele tá batendo aqui no CDI, o CDI tá com 4.40 de rendimento, caso eu tivesse aplicado nele nesse mesmo período. E a UARRE teve 4.09, né? Então, os dois aí, a casa dos 4%. Claro que a UARRE perdeu um pouquinho aqui, um pouco menos de meio ponto. Perdeu pro CDI, mas venceu a poupança e venceu também a inflação. Isso é importante, vence a inflação sempre. Então, não perdemos poder de compra, mas também não conseguimos render tanto quanto queríamos. Mas, vamos tentar descobrir quem foi o vilão pra atrasar o nosso rendimento aqui. Vamos olhar aqui embaixo, resumo. A porcentagem, o imposto de renda tem isso ainda. Mas, enfim. A renda fixa é a única que performa sempre pra cima. Agora sim, ela foi a que menos rendeu, porque ela rendeu só 0.7% de total ali. Mas, a renda variável rendeu 4.67%. A contribuição maior é do fundo de ações americano, que rendeu 0.3.53%. E o fundo BR é o que tá atrasando a gente. As ações do Brasil são as que tão mais dando atraso pra nossa vida aqui. Porque elas performaram mal durante um ano. E agora que elas começaram a melhorar, elas tão abaixo ainda, três vezes abaixo do fundo americano. Pra gente tá, pelo menos, se a gente conseguisse, pelo menos, acompanhar, mas tá tudo bem. A vantagem da UAR, em relação às outras, justamente, dessa blindagem americana que a gente tem. Ok? Se tudo der errado, ainda temos nos Estados Unidos. Se tudo der errado nos Estados Unidos, pode ser que dê certo pra gente. Então, tem essa blindagem aqui. É claro que houve também contenções da gestão. Na UAR, elas mandaram e-mail avisando que iam mexer em algumas estratégias pra poder evitar perdas nesse período. Isso também pode ter minado um pouco o rendimento, já que quando você reduz perdas, você também reduz o lucro. Mas, enfim. Vocês não tão vendo, mas o... Porque minha cara deve tá tapando aí. Mas o rendimento histórico de 2020 ficou em menos nove... Menos seis ponto noventa e seis por cento. E o nosso rendimento histórico de 2019 tava em onze ponto e treinove por cento. Então, o que corresponde a quatrocentos e treinta e seis por cento do CDI, né, no rendimento de dois mil e dezenove. Então, a UAR ainda está com moral com a gente, porque ela já rendeu mais do que perdeu. A questão é, vamos ver agora até o fim do ano, como é que chega aí, estou torcendo bastante. Então, pra gente poder continuar fazendo experimentos, não deixe de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, de comentar, se inscrever no canal, tocar no sininho, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente precisa bastante disso pra poder evoluir, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixa aí nos comentários o que é que você tem feito de estratégia nesse ano aí tão cortubado. Você tá investindo colar, tá investindo em outro fundo? Você é mexendo o seu dinheiro pra poder se proteger? Ou deixou tudo quieto, aumentou seus aportes? O que é que você fez? Eu quero saber o que é que você fez aí. Vamos conversar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ibeiro. Um grande abraço. Um grande abraço.